Essa é pra todas as raparigas do Brasil Eu esperava isso de qualquer pessoa Mas não imaginava vindo de você Te dê amor, carinho uma vida toda E a sua recompensa é me fazer sofrer Te deixei em casa, sozinha trancada E você me enganou Chamou o vizinho, quebrou o cadeado E na minha cama trecou Quando cheguei e vi aquela cena O meu mundo acabou Era casado, traído, enganado pelo meu amor Eu era casado com uma rapariga Hoje faz cinco anos que ela me traía E o amante dela era o meu vizinho Que era meu amigo e com ela me traía Eu era casado com uma rapariga Hoje faz cinco anos que ela me traía E o amante dela era o meu vizinho Que era meu amigo E o rapariga quer sucesso E o chão cedeis O moral de Uibaí estourado Olha, eu te deixei em casa Sozinha trancada e você me enganou Chamou o vizinho, quebrou o cadeado E na minha cama trecou Quando cheguei e vi aquela cena O meu mundo acabou Era casado, traído, enganado pelo meu amor Eu era casado com uma rapariga Olha que hoje faz cinco anos que ela me traía E o amante dela era o meu vizinho Olha que era meu amigo Eu era casado com uma rapariga Hoje faz cinco anos que ela me traía E o amante dela era o meu vizinho Olha que era meu amigo E com ela me traía Sucesso, rapaz, só perdi a dança, meu Deus Vai E com ela me traía Vai Vai Esse é repertório, não Era isso que vocês queriam? Se prepara E o chão cedeis O moral de Uibaí estourado Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber, passar raiva Tô sobero na noite Cê tava tendo é muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Secar seu batom de sereja Eu bebo Cerveja Eu bebo Cerveja Enquanto o paredão toca Secar seu batom de sereja Eu bebo Cerveja Eu falo em repertório novo Alô meu parceiro Serginho Alô Leonardo LS Grip Sucesso, meu filho Estourou Olha, eu parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber, passar raiva Tô solteiro na noite Cê tava tendo é muito mais que o grave Enquanto o paredão toca Secar seu batom de sereja Eu bebo Cerveja Eu bebo Cerveja Enquanto o paredão toca Olha, cê gasta seu batom de sereja Eu bebo Cerveja Eu bebo Mais uma vez, mais uma vez Vai ficar bonito assim, ó Enquanto o paredão toca Ai, cê gasta seu batom de sereja Eu bebo Cerveja Eu bebo Cerveja Enquanto o paredão toca Ganha, cê gasta seu batom de sereja Eu bebo Cerveja E eu Rasga ele é Rasga, mano, sucesso Repertório Repertório Chugando o paredão toca É o mesmo que sobrar Me desculpa Quentei Mas eu não sou você Por isso passei essa noite chorando pensando se eu fosse você Descia do salto e olhava pro álcool que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração de cabeça Quentei Mas eu não sou você Por isso passei essa noite chorando pensando se eu fosse você Por isso passei essa noite chorando pensando se eu fosse você Me desculpa essa voz louca Porque eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Descia do salto e olhava pro álcool que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração de cabeça Quentei Mas eu não sou você Por isso passei essa noite chorando pensando se eu fosse você Descia do salto e olhava pro álcool que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração de cabeça Quentei Mas eu não sou você Por isso passei essa noite chorando pensando se eu fosse você E o chão cedei O moral de Uibaí Estorado Se eu fosse você Tô impressionado nessa mina Sua boca está me sinuando Contempla a condição divina E me ilucida me amando Me faz sentir calatrio como as estações Transcede A brisa do vento E isso faz vibrações Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu a gente ficou Eu moro na favela Lazo na sul É rico favela Se apaixonou Apesar fundamental Falta em mim Sei que vou levar em quadro Quando eu for lá Deixa acontecer naturalmente Oh mulher Que me deixa na ponta do pé Anormal Se eu te beijo Já não fico mal Sempre sonhei Que esse dia ia chegar Parece que agora O nosso sonho vai realizar Oh mulher Que me deixa na ponta do pé Anormal Se eu te beijo Já não fico mal Sempre sonhei Que esse dia ia chegar Parece que agora Ela é que vai rasgar E o chão cedeis O morar de Uibaí Estorado E eu nunca é senhor Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu a gente ficou Eu moro na favela Lazo na sul É rico favela Se apaixonou Apesar fundamental Falta em mim E vou levar em quadro Quando eu for lá Deixa acontecer naturalmente Oh mulher Que me deixa na ponta do pé Anormal Se eu te beijo Já não fico mal Sempre sonhei Que esse dia ia chegar Parece que agora O sonho vai realizar Então Oh mulher Que me deixa na ponta do pé Anormal Se eu te beijo Já não Sempre sonhei Que esse dia ia chegar Parece que agora Ela é que vai rasgar Vai É que vai Eu sim Fé Mais Ao ver Assim ó É isso aí ano viu Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Porta, retratos e quadros Tudo quebrado É o que tá doendo É o que tá doendo Vendo as vezes amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo Ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Me atende Aqui vou tá de tacar o celular na parede Oh baby Me atende Tá que vontade de tacar o celular na parede Só não tá porque é claro Vai Olha que após o sinal Tá rindo Deixa o seu recado Após o sinal Deixa o seu recado É o que eu escuto Quando eu passo no geral Após o sinal Deixa o seu recado Após o sinal Deixa o seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo Pra ela E o chancenês O moral de Uibaí Estourado Abandonado dentro de um apartamento Sociedade Coração desesperado É só bebida quente Mundo causadinho Coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Porta, retratos e quadros Tudo quebrado É o que tá tendo Vendo as vezes amor Tá doendo Tô sofrendo É o que tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade Taca meu celular Na parede Oh baby Me atende Ai que vontade Taca meu celular Na parede Vai Olha que após o sinal Deixa o seu recado Após o sinal Deixa o seu recado É o que eu escuto Quando toca essa guitarra Após o sinal Deixa o seu recado Olha que após o sinal Deixa o seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo Pra ela Eu falei repertório novo Ó agora repertório novo Viu se prepara pra beber Música nova no repertório Rasga Do tanto que eu corri atrás Do nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz Não valeu Eu fiz de tudo Que você não mereceu Não mereceu Um desejo Que um dia você passe o mesmo Que veja essa mesma cena E vai saber O valor da traição Por que eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Estou indo embora Pra não voltar mais Essa aliança joga fora Você foi incapaz Shopping Pérez Shopping Pérez O melhor de Lagarto Mozart Meu parceiro Fábio Murilo Galera do palco da música Sucesso E o chancedes O moral de Uibaí Estourado Vai Vai Do tanto que eu corri atrás O nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz Não valeu Eu fiz de tudo O que você não mereceu Não mereceu Não mereceu Eu desejo Que um dia você passe o mesmo Que veja essa Xando e novagem Tá aí Xando a barra Tamo junto Nego, beijo São Marina Por que eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Pra não voltar mais Essa aliança Joga fora Joga fora Você foi incapaz Estou indo embora Pra não voltar mais Pra não voltar mais Pra não voltar mais Essa aliança Joga fora Você foi incapaz 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 Eu carpinteiro Sozinha e sem nada, também sem dinheiro Amava a princesa, mais linda da terra Mas tinha certeza, que nada era pra ela Olha vem cá meu benzinho, sem você me amaria Que com todo carinho, com você eu casaria Rasgada, eu vi É caia assim, foi mais, amigo E o chão cedei, sumorado de um imbaí, estourado O dele é chá, ele cana top, cafetinha de tacaré, assim Um conto de fada, e um carpinteiro Olha sozinha e sem nada, também sem dinheiro Amava a princesa, mais linda da terra Mas tinha certeza, que nada era pra ela Olha vem cá meu benzinho, sem você me amaria Que com todo carinho, com você eu casaria Pegar, pegar, pegar meu benzinho, sem você me amaria Que com todo carinho, com você é sucesso, é repertorio É caia assim, é repertorio É caia assim, é repertorio É caia assim, é repertorio Essa música que eu gravei com meu amigo, unha pintada Se você não ouviu, presta atenção na letra dessa música É composição minha E o chão cedei, sumorado de um imbaí, estourado E é caia assim, é repertorio Que sentimento é esse, eu nunca senti Eu não sei dizer, só sei que é por você O que aconteceu O que eu tô assim Não tô reconhecendo Meu jeito de ser Quero saber O que eu tenho Só vejo você A todo momento Um minuto, senhora Só vejo você Eu quero saber Talvez você esteja Sentindo por mim o mesmo Da hora que eu acordo até dormir Pensei em você Só você Só você E quando eu vou dormir, durmo sonhando com você Acho que você Deu pra perceber Eu tô apaixonado por você Vou tentar fazer a sua versão agora Vira, vou tentar Se eu vou conseguir, mas vou cuidar Vai Que sentimento é esse Eu nunca senti Eu não sei dizer Só sei que é por você Só sei que é por você O que aconteceu Por que eu tô assim Não tô reconhecendo Meu jeito de ser Quero saber O que eu tenho Só vejo você A todo momento Minutos e horas Só vejo você Eu quero saber Talvez você esteja Sentindo por mim o mesmo Da hora que eu acordo até dormir Pensei em você Só 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 Você Você E quando eu vou dormir, durmo sonhando com você Acho que você Eu Deu pra perceber Deu pra perceber Da hora que eu acordo até dormir, penso em você Só Você Só Você E quando eu vou dormir, durmo sonhando com você Acho que você Deu pra perceber Eu tô apaixonado por você Por você Por você Por você Só você Beijo, unha, tamo junto É claro que pra mim doeu No lugar de eu te amo Ouvi a sua boca me dizendo adeus E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar revendo que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso vendado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Meu parceiro é Serginho, alô, Leonardo LS Grip A loja mais brava do Brasil Sucesso Galera da marca recorde Tudo certo, transmitindo a live Tudo ao vivo Espeito Olha que é claro que pra mim doer No lugar de eu te amo Ouvi a tua boca me dizendo adeus E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar revendo que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar a ciência Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso vendado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso vendado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor De amor Meu deputado federal Fazer vão noventa O deputado do povo Temos junto meu brother Rapaz Condomínio todo lá em casa assistindo Galera do Recanto da Natureza Sucesso Repertório novo Vai E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado Meu parceiro Alisson Temos junto com o lado Meu filho Rasga Denílcio Ribeiro Vai Por favor Presta atenção Simplesmente o meu coração Simplesmente o meu coração Nós estamos juntos Temos junto Vai Eu tô precisando Olha que eu tô precisando Olha que eu tô precisando Conhecer gente Que não me use e depois jogue fora Que não me use e depois jogue fora Rasga 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 O meu repertório novo Do Caiozinho O Caiozinho O Caiozinho Fabinho Márcio Por favor Presta atenção Simplesmente o meu coração Tá solto Que perder Pra noção É sério Não aguento Roda Elisão Ángela Patrô Estourada Deus Júlio É que só gostar De quem não presta Sempre a mesma conversa No começo tudo bem Depois da merda E forra Tô precisando Conhecer gente Vão Que não me use e depois jogue fora Que não me use e depois jogue fora Eu tô precisando Conhecer gente Vão Eu tô precisando Conhecer gente Vão Que não me use e depois jogue fora Que não me use e depois jogue fora Que não me use e depois jogue fora Que eu tô precisando, conhecer gente nova Olha, que não me use, depois jogue fora Que não me use, depois jogue fora Eu tô precisando, conhecer gente nova Se você tá precisando de roupa, vai na L.S. Que não me use, depois jogue fora Que não me use, depois jogue fora Abraça a galera de Itapai em linha Abraça a galera da Basta, os coqueiros Galera de São Cristóvão, galera de Socorro Galera de Ida Aroba, galera do exterior todo Abraça a todos, meu Sergipe, meu filho Vamos tocar repertório novo Eu só queria te lembrar Que antes de te conhecer Eu já levava uma vida sem você Hoje eu vou sair com a minha galera Hoje da rotina perdi uma bebida Porque a final que acabou foi o nosso namoro Não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Com você ou sem Acabou Acabou E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Você pode ser feliz aí Posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Ou sem E com você ou sem E com você ou sem Manda um abraço pra galera de casa O divulgador Que é lá, vai Nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai, parceiro Francisco, você deixa Vai entender Que o outro amor não vai achar Tão fácil assim Que em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar Eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês Que vai Columar teu CD Meu parceiro Jeff, divulgações Meu parceiro Alanzinho, CDs O moral, curte vídeos Sucesso, linda, rio, divulgações Itapico, no Bahia, J.R. atualizações Vai Nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que o outro amor não vai achar Tão fácil assim Que em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Olha pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês Olha que vai querer voltar Eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar de vez Alô, Efônio e Filipe Tamo junto, meu brother Repertório novo Se bora Rasga E o chão cedei Suboral de Uibaí Estourado Alô, Coxinha Vai Cai errado Hoje deveria ser ferido O começo era pra tá fechado O sol não devia ter saído Por que que todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubesse o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto Era bonito demais Os amigos, elogios, torcida dos seus casos Agora você vai embora Quem fica é sempre quem chora Bebê Luto absoluto Sem beber Sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É sofrimento raro Eu preciso de atestado Foi traumático Bebê Luto absoluto Sem beber Sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É sofrimento raro Eu preciso de atestado Solidão Pois terminou Traumático Iphone, Felipe, Moral De vitória da conquista Maria Amor do Caiozinho Meu refúgio, Caiozinho, Ferraz Beijo pra vocês, menina Perfeito, Fábio Tamo junto Quando a gente tava junto Era bonito demais Os amigos, elogios No final dos seus casos Agora você vai embora Quem fica é sempre quem te ora Bebê Luto absoluto Sem beber Sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É sofrimento raro Eu preciso de atestado Foi traumático Bebê Luto absoluto Sem beber Sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É sofrimento raro Eu preciso de atestado Solidão Bebê Mas termina o traumático Não faz assim, não me toca assim Pois a carne é fraca Sei que namoramos já o tempo Mas amor, espera Tira a mão do meu pescoço Sabe que desse jeito Vamos pegar fogo aqui no ar Tu sabes que eu tenho vontade De fazer aquilo que tu pensas As vezes dá vontade de avançar Prazer e saciar Não sei como estou aguentando Tu acha mesmo que é a minha vontade Te dizer Não só procurar vaidade Eu só quero fazer muito certo Dando passo a passo Por isso que vai te esperar A nossa primeira vez Não pode ser em qualquer esquina Em qualquer peito Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual A nossa primeira vez Não pode ser no carro Não pode ser em qualquer esquina Em qualquer peito Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual Sucesso! Meu parceiro é Iphone Felipe O Moral de Vitória Da Coquim de Itabaia Algo meu parceiro Fábio Murilo Da Multisais É nóis meu filho Manhã não faz assim Não me toca assim Pus a caneta Sei que namoramos já o tempo Mas amor, espera Tira a mão do meu pescoço Sabe que desse jeito Vamos pegar fogo aqui no ar Tu sabes que eu tenho vontade De fazer aquilo que tu pensas Às vezes dá vontade de avançar Prazer e saciar Não sei como estou aguentando Tu acha mesmo que é a minha vontade De dizer não só por pura vaidade Eu só quero fazer muito certo Dando passo a passo Por isso que vai te esperar A nossa primeira vez Não pode ser em qualquer esquina Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual A nossa primeira vez Não pode ser em qualquer esquina Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual Yeah E o seu Cezé Sou moral de Uibari Estourado Fiz o que foi preciso Essa farsa Já não tem sentido Nunca mais e seu sorriso Chega de pedir Alô Charopinho Tamo junto meu brother É nóis Mudou a nossa foto do computador Me atende pelo nome Não me chama Alô Ronald E é nóis meu filho E toda noite Você me corre e não me diz O que está acontecendo Tá estranho Tá estranho Mas a felicidade volta Será que está gostando de outra pessoa Será, 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 alguém ganhou seu coração, amor Será, 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 que está gostando de outra pessoa Será, será, alguém ganhou seu coração, amor Eu fiz o que foi preciso Essa farsa Essa farsa Já não tem mais sentido Nunca mais e seu sorriso Chega de pedir Chega de pedir Que o amor Tá indo bem Mudou a nossa foto Do computador Me atende pelo nome Não me chama Mas de amor Eu te procuro Toda noite Sempre corre e não me diz O que está acontecendo Tá estranho Mas a felicidade volta Será, 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 que está gostando de outra pessoa Será, 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 alguém ganhou seu coração, amor Será, será, que está gostando de outra pessoa Será, será, alguém ganhou seu coração, amor Meu parceiro Adriano É o palco da música Sucesso É o inglês É tão engraçado você me pedir Injusto aquilo que nunca me deu Já falou tantas vezes que iria mudar Pus a mão no povo só pra me queimar De tanto apostar nesse amor eu já fiquei sem ficha E é com o coração partido que hoje eu tô de partida Vou dedicar que eu vou sofrer Vai doer mas eu vou afetar Vou te arrancar de vez na minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer mas eu vou afetar Vou te arrancar de vez na minha vida Traz bebida que eu vou precisar E o chão cê fez O moral de Uibaí estourado É o repertório mais atualizado do Brasil Bebê Tantas vezes queria mudar Usar mão no fogo só pra me queimar De tanto apostar nesse amor eu já fiquei sem ficha E é com o coração partido que hoje eu tô de partida Tudo indica que eu vou sofrer Vou te arrancar de vez na minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tudo indica que eu vou sofrer Vou te arrancar de vez na minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer Vou te arrancar de vez na minha vida Traz bebida que eu vou precisar Tudo indica que eu vou sofrer Vai doer mas eu vou afetar Vou te arrancar de vez na minha vida Traz bebida que eu vou precisar Vai ser ruim sem você Mas vai ser bem pior Se eu voltar Tá de pé O tiragosto esfriou A cerveja esquentou O cigarro queimou O pontar do meu dedo Essa festa acabou Meus amigos vazou E o dono do bar tá fechando mais cedo Onde é que o meu coração fica nessa hora Qualquer homem durando esse momento Sem ela na minha casa eu não me sinto bem Eu sem amor E sem bebida Somos é ninguém Eu gosto 24 horas É o ponte dos largados Olha eu virado bebendo por ela E o povo abastecendo Indo pro trabalho Flip, flip Eu gosto 24 horas É o ponte dos largados Olha eu virado bebendo por ela E o povo abastecendo Indo pro trabalho Netiz a melhor internet do Brasil Açaí mais expresso Açaí do carãozinho Monte Saís Meu parceiro Fábio Murilo Tamo junto E aonde é que o meu coração fica nessa hora Qualquer homem durando esse momento Sem ela na minha casa eu não me sinto bem Eu sem amor e sem bebida Somos é E o ponte dos largados Olha eu virado bebendo por ela E o povo abastecendo Indo pro trabalho E o posto 24 horas É o ponte dos largados Olha eu virado bebendo por ela E o povo abastecendo Indo pro trabalho Açaí mais expresso Açaí mais expresso Shopping, box, impérios e lagarto Netiz a melhor internet do Brasil Faz uma missão impossível Fazer amor com seus pais em casa Já pensou se rola um flagra De mim não ia sobrar Sua mãe Sua mãe Ela gosta tanto de mim Seu pai Tirou meu parceiro de baralho E eles não sabem o tanto que a gente aprontou Naquele só fazia de dois lugares Imagina se ele falasse nega Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir Rasga meu filho Rasga meu filho Sucesso, sucesso, sucesso Meu parceiro, meu parceiro Meu parceiro, maio de sondrígue Consórcio, meu primo Nome dele é Iphone, Felipe Estoradinho Rasga meu filho Sua mãe, ela gosta tanto de mim Seu pai, virou meu parceiro de baralho Eles não sabem o tanto que a gente aprontou Naquele sofázinho de dois lugares Imagina se ele falasse negar Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Só fãzinho de dois lugares Imagina se ele falasse negar Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Só um filme E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado Eita meu povo que felicidade Repertório novo E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado É madrugada Eu acordado Altas horas da manhã pensando em você Pego meu carro Saio nas ruas Com pensamento perturbado Quero te ver Não sei se é amor É mais forte que eu Eu não consigo controlar Então vou te dizer Vou quebrando as barreiras Entre você e eu Sei que ainda está com outro Mas quero é você Meu coração quer você Meu coração quer você Vai Aê É madrugada Eu acordado Altas horas da manhã pensando em você Pego meu carro Saio nas ruas Com pensamento perturbado LRV Não sei se é amor É mais forte que eu Eu não consigo controlar Então vou te dizer Tô quebrando as barreiras Entre você e eu Sei que ainda está com outro Mas quero é você Meu coração quer você Meu coração quer você Vai Eu sei que você deve estar pensando agora Seu celular na mão vibrando a essa hora Na sua tela está escrito Talvez Não atenderam Se eu te tô sofrendo Eu tô Se eu tô bebendo Eu tô E foram tantas recaídas Que das revindas Atende aí a minha despedida Alô Meu último amor Só tô ligando pra dizer Que acabou Alô Meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria Mas tô te querendo Alô Eu sei que você deve estar pensando agora Seu celular na mão vibrando a essa hora Na sua tela está escrito Ex Não atender Se hoje eu tô Se hoje eu tô sofrendo Eu tô Eu tô Foram tantas recaídas E das revindas Atende aí a minha despedida Alô Meu último amor Só tô ligando pra dizer Que acabou Alô Meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria mais Alô Meu último amor Alô Só tô ligando pra dizer Que acabou Alô Alô Meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria mais Eu tô Te querendo G.E. Calçados Gabriel Araújo Alô Bruno Sergipe Fest Tamo junto Alô Wendel Família Camila Eu tô Te querendo Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma chope velado Dançar coladinho Porque eu tô bem animado Beijo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto